Por que esses aviões estão parados aqui no aeroporto de Maringá? Ascaríndia pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu venho dar uma esclarecida em o porquê esses aviões da Gol estão parados aqui no aeroporto de Maringá, né? Se vocês passaram pelo aeroporto ou viram em fotos em algum lugar, eu venho responder aqui o porquê dessas aeronaves estarem paradas aqui. É uma coisa um pouco triste para a aviação em geral, mas também é algo que vai ficar marcado aqui na história da aviação aqui de Maringá. É o seguinte, houve uma redução na malha da Gol, por conta dessa pandemia e toda essa situação que a gente está vivendo. Então, como teve uma queda de voos, a Gol deu uma reduzida nos voos, por conta disso, demanda, é claro, a Gol teve que estocar algumas aeronaves, né? E ela escolheu Maringá, mas você deve estar me perguntando, por que Maringá? Vocês devem ter visto que no começo dessa pandemia a Gol deixou as aeronaves tanto em Confins ou em Guarulhos, né? Esses aeroportos maiores aí. Como o Maringá tem um bom espaço, né? E como também, é claro, a taxa, né? É cobrada a empresa aérea, né? Por estar com essa aeronave parada, né? No aeroporto, é bem menor aqui em Maringá do que em vários outros aeroportos, né? E por conta desses fatores a Gol escolheu Maringá. Essas aeronaves estão paradas ali na Taxway Eco, né? Na nova Taxway Eco, que ainda não está operante. Então, foi escolhido ali o local para deixar essas aeronaves. A primeira aeronave chegou na segunda-feira. A primeira foi o Boeing 737-700, de prefixo Papa Romeo, Golf Eco Eco. Ele chegou no final da noite de domingo, né? Em dias normais, decolaria na segunda de manhã. Depois, no outro dia de manhã, vocês devem ter visto no último vídeo que eu postei. Se vocês não viram, eu vou deixar o card aí. Foi o Triplo Golf. O Papa Romeo Triplo Golf, né? Golf, Golf, Golf. Que é um Boeing 737-800. Que chegou no voo da manhã. Nesse voo que está aparecendo aí. Tem o vídeo aí desse pouso. Nisso, eu já fiquei impressionado, né? Nesse dia que eu gravei o pouso do Gol. Porque me chamou uma curiosidade, né? De por que aquele 700 estava parado ali, né? Na Eco. Eu pensava, no primeiro momento, que fosse manutenção. Mas aí, nós descobrimos que não. Foi por causa dessa decisão da Gol. Aí, depois do Triplo Golf, né? Papa Romeo, Golf Uniforme November. Que é outro 737-800. E logo depois dele, hoje de manhã, chegou o Golf Uniforme Juliet. Que é uma das aeronaves com o winglet Split Scimitar. Eu vou estar deixando a foto aí pra vocês verem qual que é. Que muita gente confunde esses aviões com esse winglet. Com a do Max, né? Que é bem parecida também. Mais pra frente, eu falo do Max. Que vai ter mais uma novidade pra essa semana sobre ele. Eu acho que vocês devem estar adivinhando qual que é já. Ao todo, serão cinco aeronaves. Incluindo mais uma que deve chegar na segunda-feira de manhã. Nesses mesmos voos que chegaram nesses anteriores. Nesses anteriores. Essas aeronaves devem ficar aí por um tempo indeterminado, né? Até quando a Gol decidir, né? Quando voltar, né? Eu acredito que quando voltar um pouco da demanda. Por enquanto, ficarão estocados ali, né? Vão entrar em processo de preservação. Ontem eu fui no aeroporto. Fiz algumas fotos dos três. Vou estar deixando as fotos aí. Mas quem quiser ficar mais por dentro do meu trabalho, né? Como spotting, né? Acessem lá o meu Instagram, né? O arroba jpedrospotter. Ou no Flickr. Que eu também posto bastante fotos lá. Tô começando a postar fotos por lá. Que é João Pedro Spotter também. Então, pessoal. Com mais novidades eu trago pra vocês. Vou atualizando sobre essas aeronaves. E é interessante, né? É curioso, mas também triste pra aviação aqui. Tanto no Brasil. E também aqui de Maringá, né? Ah, e uma informação muito legal. Nessa sexta-feira agora. Dia 5. Na sexta-feira dia 5. Tá previsto o voo da manhã. O Boeing 737 Max da Gol. Tá previsto esse voo aí. Provavelmente eu vou registrar. Então, é mais um motivo pra vocês ficarem por dentro no meu Instagram lá. E verem as imagens que eu posto por lá. Pessoal, e no último vídeo eu falo sobre o nosso ALS. Mostro um pouco de como está ficando. A evolução. E falo um pouco das obras também, né? Em que pé a gente está, né? Eu espero que vocês gostem. Vai estar aparecendo o card aí. Ou a indicação no final do vídeo também, né? Espero que vocês curtam aí. Bom pessoal, é isso. É esclarecimento sobre essas aeronaves que eu quis trazer hoje. Que é bem curioso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí se você gostou. E pra ficar dentro de outras novidades. Ou o meu trabalho aqui no canal. Que é tanto spotting quanto algumas informações. Se inscrevam aí e ativem o sininho. Ok? Vai estar me ajudando bastante. E me incentivando a trazer mais conteúdo aqui no canal. Então até o próximo vídeo. E fui! E se inscrevam aí.